oi pessoal hoje eu vou ensinar pra vocês como faz o bico desse tapete de degradê se você não assistiu o vídeo passado o link está na descrição no vídeo passado eu ensinei você fazer esse tapete agora vou ensinar a fazer o bico antes de eu começar você não esquece de deixar o joinha no vídeo que é muito importante o canal vem comigo vamos começar o pra vocês começaram se faz assim aqui e pega bem aqui ó pra fazer o bico né aqui aqui vocês vão ganhar três pontos altos dois três e aí faz três correntinha depois coloca aqui e faz mais três correntinha uma duas três e agora vocês vai pegar aqui e aí por assim sem laçada aí você vai põe aqui aqui adiante de novo e faz três pontos altos três correntinha uma duas três pega aqui mais três pontos altos um dois e três vai ficando assim e agora põe aqui pois pega aqui ó um dois eu vou fazer esse processo tudo em roda do tapete depois eu volto com vocês ó pessoal terminei o tapete ó como ficou bonito vocês que estão aprendendo isso aqui é fácil de fazer só contar os pontos tudo direitinho não ponha nenhuma mais aí vai dar tudo certo ó o degradê ficou certinho ó a cor clara mais escura e bem escura ficou bom né já fiz uns modelos desse aqui eu tô mostrando pra vocês que esse aqui eu não mostrei ainda não ó esse aqui eu já mostrei tudo bem mas eu olhei nesse pra fazer esse que eu prometi que eu ia fazer passo a passo olha como ficou bonito preto com o branco ficou lindo aí pessoal gostou da aula não esquece de compartilhar com as tuas amigas que elas vão gostar inscreve no meu canal deixa o joinha até o próximo vídeo tchau tchau